... A sua casa que voce morre A sua rua passou A procura de um levote O capo e o pente Deia com instrumento Da certão, da certão Tocavaquinho. Tocavaquinho. Passei tocar viola. Viola, aprendi a tocar sanfona. Me deu de menino. Me companhia também. Aí passamos bastante tempo. Ele me compava, compava o conto. Ele levou-me e me levava. Me chamava e falava para mim. Ele era, assim, ele era aleijado. Então, ele era só cavado. Me põe o garuco, mas eu não parou. Dançava sempre assim aqui. Dançava sempre perto. Cada que os caras, eu deixei dançava na casa dele. Então, praticamente, dançava, dizia, quando ele acabava na minha casa fiscal, dançava um mês. Outro mês dançava na casa, e o outro, e o que vai lá. Então, eu fui lá e mandava aqui. Aí ela também tinha um mês, tocava assim. Então, chegava em casa, dizia, não, cantava, sentia instrumento. Aí pegava escondido. Aí que ela não gostava de pegar. Aí eu pegava, né? e o cara tinha um pouco de boa em casa. Aí eu pego, né? E aí eu te vi, tá? Eu pego aqui pra mim. E aí eu pego aqui pra mim. 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 Foi aí em casa. Que é tudo no meio da planta, e como que a gente, foi como um casamento que era bem a casa, foi aqui em casa nós, e depois o que você se é afrontar. Então eu fiz a samba de merca, lá comendo bem a coleira, e foi morrer, e ela já veio... Aí você, foi a oportunidade de ir pra cá, numa lição aqui, que é isso que ele faz. Aí eu falava, vamos fazer isso, vamos segurar aqui em casa. Aí, Na mente, eles não quis saber. Mas na mente, tava gravado na mente. Ah, pegando o que tá fazendo. Puxei um cara, não puxei. E desgouro. E aí, e cantar. Tocando e cantando. Tocando e cantando. Mas assim, elas não ficaram pierdoando. Não to SAM. Passa isso de Wurlith. É muito diferente. Ele passa de Wurlith, um agora que eu passei. Era dessa forma. Tem quantos anos, senhor Benedito, que o senhor, tem quantos anos que o senhor faz parte da banda do Como? E qual que é a importância que o senhor vê dessa tradição da festa do Rosário? Uma tradição antiga do Brasil que continuou viva, né? E como que o senhor acha que essa tradição continua viva? E como que o senhor vê dessa tradição? e essa devoção pra Nossa Senhora do Rosário o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, 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 não